Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Warley, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ele, pessoal E quem está ajudando esse presente? Quem está ajudando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas, palmas pra ele, pessoal Palmas pra família, palmas pros amigos Hoje eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera Eu queria todo mundo bem juntinho do Ale Eu quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês Juntar bem Isso, pode ir mais pra frente, Ale É o Ale? Acertei? Ou o Ale? O Ale, beleza, agora não erro mais O Ale, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm É olhar pra mim, pro meu carro e pensar assim Meu Deus, que mico Que vergonha Se eu recebo um negócio desse, eu mato Não é assim? Até o churrasqueiro falou assim É verdade Falar nisso, palmas pro churrasqueiro Afinal, se não é churrasqueiro, vai todo mundo comer carne queimada Não capricha aí que eu te dei moral, hein? Meu amigo Ale Esse tipo de homenagem A diferença é que não é qualquer homem que recebe Esse tipo de homenagem que recebe é o homem Esse tipo de homenagem que recebe é o marido O pai O filho O homem pra receber esse tipo de homenagem, meu amigo Tem que ser Tem que ser muito amado Especial E principalmente diferenciado Quando Quando me chamaram pra te dar esse presente Uma das coisas mais legais que eu achei por parte da sua mulher Foi não ficar falando Ah, fala pra ele que quem deu o presente fui eu Eu acho que pequenos gestos Mostram o tamanho do amor que as pessoas tem pela gente Uma das coisas mais legais que eu achei da sua mulher Foi querer compartilhar esse presente e esse momento Com os seus filhos, com a tua família e com os teus amigos Parabéns Não era pra falar, Letiziane Mas eu achei tão legal o teu gesto Que o meu nome é Nelson Namo de fofoqueiro Então não tem jeito Eu falo mesmo Eu achei isso de uma generosidade fantástica Parabéns, meu amigo Por ser tão amado Merecedor dessa homenagem E eu sempre digo, meu amigo Até pra quebrar o jeito De deixar mais leve Na vida Existem dois tipos de homem Aquele que ouve da mulher Eu te amo Você é o amor da minha vida E aquele que recebe um par de chifre Você tem o privilégio De ter uma mulher Que tem um amor incondicional por você Parabéns Por ser tão amado Mas principalmente merecedor dessa homenagem Pode bater palma que ele merece E merece mesmo, galera E eu vou começar essa homenagem pra você Com uma mensagem Receba essa mensagem com muito carinho Porque ela é pra você Do seu amor Um amor não nasce da noite para o dia Não surge como um relâmpago repentino Que aparece no céu Mas brota como uma semente E com o passar dos dias Consolida-se Como a raiz da terra A nossa história foi assim Primeiro uma paixão nos tomou E aos poucos Os sentimentos foram amadurecendo Até que pudemos nos firmar No amor responsável por nossa união As dificuldades surgiram E sei que virão outras Mas não me arrependo Um só segundo Por ter escolhido você para amar Por toda a minha vida Você tem sido meu companheiro Meu confidente E o amante Conhece todas as minhas qualidades E defeitos Cada segredo do meu coração E sabe tirar de mim O que tenho de melhor Neste dia tão importante Em que tem a chance de sonhar Em que volta a ser um pouco criança E renova a sua própria vida Queria que soubesse Que você sempre será O melhor homem O melhor amigo E o melhor esposo Eu amo você Feliz aniversário Meu amor Uma salva de palmas Para o nosso homenageado A dedicação para te dar Esse presente Ela foi tão intensa Ela foi tão especial Tudo que você Está vendo e ouvindo Tem um toque pessoal Do seu amor Eu queria só pedir Para você ficar mais Desquentinho aqui Posso pedir para você ficar aqui Chega mais aqui família Bem aqui feio Junta mais aí pessoal Porque eu quero que ele sinta Se abraçado Para você Isso Quero que você fique Juntinho com a galera Agora sim Agora ficou perfeito Já estamos conscientes Por mais que a gente Muita Não dá certo Eu não ia falar Mas eu te falei Que meu nome é Nelson É nome de fofoqueiro Eu pedi para vocês Ficarem mais juntinhos Porque amanhã Você vai estar famosinho Esse vídeo vai estar No Youtube E no Face Amanhã Então Eu quero que você Realmente sinta Se abraçado Por essa galera Eu tenho Eu tenho um recadinho Do seu amor Para você Oi amor Por essa você não esperava Não é? E eu imagino Que você deve estar Morrendo de vergonha E que muita gente Deve estar pensando assim Essa sua mulher é louca E eu Eu quero que você saiba Que eu realmente sou Eu sou louca por você E quando eu pensei Em te dar esse presente A minha ideia Não era fazer Você se sentir O homem mais envergonhado De Guarulhos Muito pelo contrário Eu quero sim Que você sinta Seu homem mais amado Do universo Você me faz Uma mulher melhor Completa Feliz Realizada E essa foi a forma Que eu encontrei Em meu nome Em nome da nossa família Em nome dos nossos amigos Foi a forma Que eu encontrei Para gritar para o mundo O quanto você é importante E especial Na minha vida Eu queria te dar um presente Eu queria te dar um presente Que ficasse para sempre Guardado no seu coração E na memória De todos Se muitas mulheres Dizem que homens São todos iguais Eu tenho o privilégio De ter um que faz A diferença na minha vida Amo você Amo você E acredite Farei o possível E o impossível Para te fazer feliz Porque você é E sempre será O grande amor Da minha vida E amor Se prepara Porque hoje O bicho vai pegar Uma salva de palmas Galera Eu tenho a chamar Minha amiga Minha amiga Lidiane Vem cá minha amiga Chega mais aí Uma salva de palmas Pessoal Fica Lidiane Do meu ladinho aqui Não tava combinado Então eu vou te dar uma dica Olha para esse presente Que a vida te deu E fala o que vem do coração Uma salva de palmas Pessoal Já te falei Que não precisa Eu, né Falar Eu só demonstro Porque eu sinto com você E você sabe Muito bem disso Né E eu te amo muito Você sabe Vai lá e dá um beijo No seu amor E essa é para você Meu querido Quem disse que homem não chora Sai para o gozo aí, galera Estou indo embora Com as duas pra cima A mala já está lá fora Pode dançar aí, meu querido Na hora que você pede valsa Vou te deixar Por favor, não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você que destruiu A minha vida Você que machucou O meu coração Me fez chorar Me deixou no perco Sem saída Uma salva de palmas Para a nossa homenageada Eu não implora O homem não chora Cadê? Eu queria chamar os filhos do homem aqui Vem cá, vem cá, vem cá Chega mais, chega mais O homem não chora Eu sempre costumo dizer Como é que você chama? Palmas pro Cauã, pessoal Eu sempre costumo dizer, Cauã Talvez você não entenda agora Mas quando você ficar um pouquinho mais velho Você vai entender Eu sempre digo assim, ó Você quer saber O valor Do abraço E do beijo De um pai? Pergunte a quem não pode receber Essa pessoa vai te falar o valor E a falta que faz Tá vendo aquele cara ali, ó Não importa se é um discurso Não importa se são três palavras É aniversário do seu paisão Então fala o que vem do coração pra ele Palmas pro Cauã, galera Vai lá e dá um beijo no paisão Eeeeeee Muito bom Por favor, não implora Vem aqui, pequenininho Vem aqui comigo O homem não chora Eu queria que o Cauã ficasse juntinho com a colegiência Já está na fora Não, não, pode ir lá Pode ir lá, o volei Isso O homem não chora Legal, legal Quem tá fazendo aniversário? O pai Amo muito o pai? Te amo, pai? Te amo, pai Corre lá e dá um beijo nele Vai lá e dá um beijo nele E se eu for o caminho errado Não segurei a sua mão Eu queria que essas casas Têm juntinhas, elas têm família Eu queria que tivesse um amigo aqui Um parceiro aqui Representando a galera aqui Desejando um feliz aniversário Chega mais aí, pessoal Vamos pro churrasco! Vamos pro churrasco! Vai, parceiro Representa Boa noite, galera Boa noite a todos aí, ó Hoje é aniversário do nosso amigão Warden Essa pessoa maravilhosa aí, ó Todo mundo curte É... Vou falar pra você Poucas palavras, cara Porque você Você faz parte da minha família também Sim Essa galera maravilhosa aí Tá Estagiando aí Seu dia Mas, olha É... De coração mesmo Sabe? É... Aí eu vou chorar É... É sério Mas, olha Sabe? Que Deus te dê muita... Que o Papai do Céu te dê muita saúde Muita felicidade Essa esposa maravilhosa que você tem do seu lado aí Essa companheira Que ali Sabe? E as molecada aqui, meu Show de bola também Então, parceiro Vou falar com você também Vai lá e dá um beijo Um abraço do pastor Pode bater palma Muito bom Meu amigo Allen Chega mais aqui, meu rei Vem cá Eu acho que você tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter Amigos que gostam de você de graça E uma mulher Que vale a pena compartilhar a sua vida E a sua história Então, eu queria que você agradecesse esse presente Dela E dessa galera que tá aqui Pessoal Palmas pro Allen Aplausos Vem Venha 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 Quero agradecer a todos que tá aqui hoje Agradecer minha família Agradecer a todos Convivem comigo aqui no dia a dia Eu sei que eu perdoe muita gente aqui nessa rua Mas infelizmente eu sou assim, gente Agradecer o pessoal do meu trabalho Que me apoiaram Minha família que tá crescendo lá no fundo Logo logo você volta Tem que cortar no rei, moleque Certo? Agradecer a todos que estão aqui Muito obrigado pela presença de vocês todos E... Eu não vou falar mais, cara Muito obrigado, pessoal Minha esposa? Então? É uma grande esposa Que faz uma pessoa ser mandada Obrigado, Lidia Por tudo que você faz comigo Ela vai dar um beijo do seu amor Onde vai ter forma que merece o que é você? Agora, pessoal Nesse momento Um por um de vocês Cumprimentando o nosso homenageado Afinal, não é todo dia que se recebe uma loucura de amor Cumprimentando o ele, hein, galera? Vocês não falam comigo Que tem um beijo de orgulho de saudade Com certeza, gente Então o braço inteiro vai que o peça aqui, ó A cara você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo assumir Soltar a voz de dizer Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim não é respeito É meu jeito de amar Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Outra vez, onde você ama? A gente tá só complicando Amorando, separando E morando o nosso dia Nosso amor é desse jeito Então as dias Ontem temos 5% de energia Agora você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo assumir Soltar a voz de dizer Sou sem vergonha mesmo Ciumento mesmo Pra mim não é defeito É meu jeito de amar Uma salva de palmas Com o nosso anelageado, galera! E quem souber Solta a voz e canta Mas canta bem alto Com o nosso anelageado, galera! 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 Isso é o homem dela! Isso é o homem que é! É FIC! É FICA! 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 Aquele homem é o homem que faz aí galera! Aquele homem é a Análise! Vamos nos pediários! Vamos nos receber! Nos teres Vão conosco o coração! Que a sua vida seja sempre gostoso e inclusão! Bate, bate pau! Que é a hora de separar! Agora, todos juntos vamos lá! É o parabéns! É o parabéns! Hoje é o seu dia! Sempre amamos feliz! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Ponto dessa mulher ter vergonha de demonstrar esse sentimento por você Eu acho que as mulheres, e você sabe disso melhor do que eu As mulheres são extremamente independentes A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem É carinho, respeito e amor O resto elas conseguem tudo sozinhas E se você, não é verdade mulherada E se você ficou tanto amor E uma mulher a ponto de receber esse tipo de homenagem Isso mostra que a nossa classe ainda tem salvação É uma rapaziada Para encerrar essa homenagem pessoal Um abraço de família do Marley Valeu galera Tchau pessoal